Oi, 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 oi! Bom dia, gente! Começando o vídeo aqui, ó, numa casa diferente. Tô aqui, ó, na casa da mãe e do pai. Deixa eu ligar a luz aqui. Cheguei aqui na casa da mãe e do pai, gente. Saí do posto agora e vim aqui pra conversar com eles um pouquinho. E eu quero te mostrar... Lembra que eu já fiz aqui o vídeo, vou deixar aqui o vídeo, onde eu mostrei quando eles começaram a decorar a casa, mostrei a árvore, mostrei o calendário deles. Até falei pra vocês que o calendário deles é diferente do nosso, né? O nosso só vai até o dia 24, né? E o deles é do mês inteiro, gente. Olha que bacana. Aqui tem uma desde um jaz do ladinho aqui, ó. E, gente, olha só a continuidade da decoração deles. Olha que lindo. Dá só uma olhada assim, gente. Olha que show. Olha isso aqui, gente. Olha a mãezinha lá, ó. Tudo bem? Olha que show esses festão, gente. E olha como é que eles fizeram aqui, ó. Naquele dia até eu mostrei daqui pra lá, pra vocês. Não tinha essa parte aqui ainda. Olha que lindo. Ó, combinando aqui. E daí aqui, ó, ele vai fazendo como se fosse o pinheiro, ó. Deixa eu vir mais pra cá, que daí assim tu consegue ver de longe, gente. Olha aqui que legal. Olha aqui. Que lindo, né? E daí aqui, esse aqui, de cima da mesa, gente. Olha que tudo. Esse arranjo. Olha que lindo, gente. Olha que lindeza. Meu, é muito lindo, gente. Olha só. E que dica maravilhosa, gente, pra você fazer essa decoração. Que arraso, né? Naquele dia tinha uma arvorezinha aqui, quando eu mostrei pra vocês. E agora eles fizeram esse arranjo aqui. Meu, muito sensacional. Muito lindo. E daí, gente, eu mostrei pra vocês, eu acho, já no outro vídeo, eu não lembro. O presépio, ó. O presépio eles colocaram aqui, ó. Daí, à noite, também tem que vir aqui gravar pra vocês à noite. Que ele fica, tem as luzinhas aqui, ó. Mas olha que lindo esse presépio. Olha as peças. Que peças grandes, gente. Olha só que coisa mais linda. É muito lindo, muito encanto. Olha só os detalhes aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Daí, a estrela aqui, ó. A estrela que eles fizeram aqui com o fio de nylon, tá vendo aqui, ó. Ó, o fio de nylon aqui vai passando. Pra segurar ali. Daí, essa porta ali, eles vão deixar fechada ali. Pra poder ficar assim. Olha aqui. Que tudo, né? Muito lindo. Daí, agora, aqui da porta, quando a gente olha. Olha que show. Gente, gente, eu amei o modelo desse festão aqui. Olha que lindo esse festão. Ele é diferente desses outros aqui, ó. Tá vendo, ó. Esses aqui, eles são assim. São lindos também, mas tô falando assim. Diferença desse modelinho aqui de festão. E olha aqui o Papai Nelzinho sentadinho. Ó, e se tá segurando as coisas aqui. É. E até o ban... Oi, gente. E até o banheiro dela ganhou decoração. Olha aqui. Olha que lindo. Gente do céu. Olha só. Olha aqui. Que fofura. Gente, ficou muito show, né? Ah, e aqui também, ó. Também tem aqui, ó. Que lindo. Muito lindo. E aqui a mesa, gente. Olha essa mesa. Esse daqui é de crochê. Foi o pai ou foi a mãe que fez isso aqui? Pai. Esse foi o pai. Olha só também esse arranjo aqui do Papai Noel. Olha que lindo. Olha aqui. Essa mesa era minha. Essa mesa era minha. É, gente. Essa mesa aqui era minha. Daí eu troquei com a mãe com a minha mesa. Ó, essa mesa aqui eu comprei quando a gente ia casar. Lembra até hoje a gente trouxe desmontada na da Kombi, né, pai? É. Dia de chuva. Ó, gente. Que linda que ficou. Ficou muito linda aqui. Olha só. E o quarto deles também tem decoração. Primeiro de tudo, dá uma olhada nisso aqui, gente. Isso aqui é ostentação pura, né? Será que eles são fedidos? Não. Olha só, gente, a quantidade. É coleção, né, gente? Isso aqui é coleção. Olha isso. Não gosta, né? Falei, são fedidos, né? Dá até pra usar um numa orelha e outro na outra. Olha só a quantidade. Que lindo, né? A gente não chega a ser lindo de ver assim, né, gente? E aqui daí também tem a arvorezinha de Natal deles aqui. Olha que lindo. Ah, com os Papai Noelzinho, que o pai fez em crochê, gente. Ó, eu tenho lá em casa também um desses aqui na árvore. Olha que lindo. Muito show, né? Dá aqui o quarto deles, pra quem não conhece. Eu acho que eu cheguei a fazer um tour uma vez aqui, só que era no outro canal, gente. Olha só que lindo. Olha. Ai, esse tapete aqui é muito gostoso, muito maciozinho, gente. Guarda-roupa. Peguei um dia o guarda-roupa da mãe, sem a mãe saber, gravei. Ela abriu. Daí ela, ai, tá bagunçado. Falei, credo, se isso for, eu queria o meu bagunçado desse jeito. Ah, não tá, não. Ó, gente. Ela, hein, tem bagunçado. Olha só esse guarda-roupa, gente. Acho que ela bota a régua pra... Tipo, peraí, né? Olha isso. Sonho de consumo de guarda-roupa, né? E ainda tem, ó. Tem perfume, tem desodorante, tem tudo aqui, ó. Não cabe mais aqui, né? Olha aqui, ó. É, olha aqui também dá. Olha só, gente. Esse daqui é das roupas de... Social do pai, aqui, ó. Olha só. Meu Deus, isso aqui é as calças, gente. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Ó, e aqui? Vamos lá. Olha aqui. Essa daqui é o lado da mãe, ó. Olha só, gente, que organização. Que fofura. Olha isso. Dá até gosto de vir escolher uma roupa pra vestir. A gente... No meu, eu chego lá pra procurar a roupa. Desisto daquela roupa porque eu não achei no meio do canal. Decide pegar outra. E, gente, olha só que na televisão também tem... Ah, tem os papai neuzinho, gente. Eu mostrei pra vocês como faz esse papai neuzinho lá no canal. Olha que bonitinho esse papai neuzinho. E daí, aqui também tem, olha só. Essas velas aqui são muito lindas, né? Ah, e olha aqui, gente. O pai trabalhou durante muitos anos. Ele se aposentou na prefeitura. Esse aqui é de quando ele ganhou de 15 anos de dedicação à prefeitura. Outubro de 2007, tá? Ele ganhou esse daqui. Olha que legal. Aqui os livros dele. Olha os livros dele. Opa. Tocou aqui. Olha só os livros. Que bacana, gente. O pai se formou agora em... Teologia, gente. Olha só. Muitos livros. Então, gente, cheguei em casa, né? Eu falei pra vocês que eu fui ali no pai e na mãe. Então, é que eu fui hoje no posto levar o resultado do exame ali da ultrassom, né? Pra ela ver. E como ela viu, gente, algumas alterações ali, né? Na questão do útero e do ovário. Alterações de tamanho, né? A Carol tá dormindo lá ainda. Deixa eu ficar mais aqui. Ela acabou pedindo mais alguns exames de sangue pra verificar. Porque os exames que ela tinha feito ali a princípio, os hormônios deram tudo ok. Então, só pra poder entender. E daí, gente, ela verificou ali a questão das vitaminas. Que eu tô com a vitamina D e vitamina B12. Tá precisando de mais vitamina, no caso, né? Não sei falar o nome. Ela pegou receito ali também pra mim. Daí a vitamina B12 e vitamina D. Pediu também uma alteração do fígado. Enfim, gente. Tamo aí. Vou continuar fazendo as coisas aqui. E como ela falou, né? O útero tá limpo. Então, quer dizer, já tá tudo limpinho. Já tá tudo ok ali. Não vai precisar, na graça de Deus. Não vou precisar passar por uma curetagem. Curetagem? Corretagem. Nunca sei como é. Corretagem é de... Corretagem é de venda de imóvel, né? Curetagem, então. Não vou precisar passar. Graças a Deus, né? Então. E é isso, né, gente? Fazer esses exames. Tomar essas vitaminas. E vamos indo, né? Só pra manter vocês aqui informados, né? Sobre tudo isso que tá acontecendo. E como é que tá. E qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui. E eu vou falando com vocês. Tá bom, gente? Agora, eu vou tomar um banho. Que acabei de chegar lá do posto. Vou tomar um banho. Trocar de roupa. E vou tomar um café. Porque eu tô com fome. Gente, acabou. Que eu tinha gravado mais coisas que falando com vocês. E eu não sei o que aconteceu. Que eu perdi essas partes. Nós já estamos aqui, então, hoje. Dia 24. Que vocês estão recebendo esse vídeo. E eu quero, né? Mostrar pra vocês aí um pouco da decoração. Como ficou a decoração da casa do pai e da mãe. Durante o dia. Pra vocês verem durante o dia. Na claridade, né? Hoje a noite já estamos nos preparando, né? Pra ceiar lá na casa deles. Já comecei a preparar aqui a nossa... O que eu vou levar, né? A nossa lasanha que eu vou levar lá pra nossa ceia. Mostrei um pouco pra vocês lá no Instagram, gente. E eu quero aqui aproveitar, gente, agora nesse final de vídeo. Agradecer a cada um de vocês por todas as mensagens. Por todo o carinho que vocês tiveram pra comigo. Com a minha família nesse período. Por tudo que a gente vem passando. Por tudo que a gente tá vivendo. Que vocês estão conseguindo entender. Pra vocês que estão me chamando lá no Instagram pra conversar comigo. Gente, muito, muito, muito obrigado. Tem horas que eu fico ali com vocês, ali conversando durante muito tempo. Fica mandando áudio. Vocês me respondem áudio. Gente, vocês são meus verdadeiros amigos. Vocês são amigos mesmo. Que Deus me deu. Que Deus me proporcionou. Eu fico tão feliz quando vocês me mandam. Vocês já me mandaram também. Coisas que vocês fizeram aí. Inspirados em algo que eu mostrei lá na casa dos meus pais. Me mandaram ontem. Uma amiga me mandou uma foto da casa dela. Que na hora que eu olhei aquela árvore, gente. O canto ali da árvore. Pensei, meu Deus. Casa do pai e da mãe. Daí que eu fui ler o que ela escreveu. E ficou muito parecido o jeito ali da disposição. Do sofá dela, onde ela colocou a árvore. Gente, muito obrigada mesmo, gente. A vocês. A existência de vocês. Eu tenho que agradecer a Deus por ter colocado cada um de vocês na minha vida. Eu quero que hoje, né? Hoje é dia 24. Amanhã é dia 25, dia do Natal. Eu quero que você não esqueça o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro porquê do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus, né? Que ele é o mais importante. Hoje não. No caso, amanhã, né? É o aniversário de Jesus. Não vamos esquecer, certo? Não vamos esquecer. A gente tem todas as brincadeiras. Tudo que envolve. Toda essa magia que envolve o Natal. Mas não vamos esquecer o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus. É o aniversário de Jesus. Pra quê que ele veio ao mundo? O que ele veio fazer por nós? O amor imenso de Deus por nós. E eu te desejo do fundo do meu coração um feliz Natal. Um abençoado Natal. Vamos continuar junto comigo agora aqui nessa reta final de ano aqui. Vamos continuar amanhã. Teremos vídeo de novo. E vamos continuar aqui, gente. Que tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Aproveita. Aproveita muito a tua vida. Aproveita muito a tua família. Aproveita muito os teus amigos. Tá bom? Um beijo. Um feliz Natal pra você e pra sua família. Até amanhã. Tchau.